Olá, meu nome é Maraline, sou docente do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e apresentarei a vocês o livro Entre Cheias e Vazantes, a produção de geografias no Pantanal, de minha autoria e que trata especificamente das relações travadas entre agentes pantaneiras e as novas relações de trabalho e econômicas que aconteceram no Pantanal a partir da década de 1970, com o avanço do processo de globalização e o avanço da tecnologia, sobretudo dos meios de comunicação em terras pantaneiras. Esse livro trabalha as geografias, como está no plural no título do livro, que são as geografias produzidas no dia a dia, no cotidiano das gentes pantaneiras. Então, as geografias no plural representam exatamente a compreensão do mundo ou da geografia para além de uma ciência. Então, essa geografia é construída no cotidiano das gentes que vivem e produzem no Pantanal, independente da sua origem, mas são pessoas que estão, nesse momento, fazendo, realizando dentro do espaço pantaneiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Se Venus Obrigado.